Já estamos de volta, né? Eu vou... Ué! Vou fazer um arroz, né? Vou fazer um arroz. É, essa peneirinha aqui que eu vou te falar um arroz aqui. Então, o que você achar? Um arroz, como você sabe, é arroz japonês, né? Um arroz. Agora você está com um arroz. Agora vamos. Vamos lá. A tílvaxal. 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 Obrigado. Uma coisa aqui gente, a gente não põe, a gente não usa sol não, eu põe só uma gotinha só de iodo, só para não ficar muito seco. O arroz já sabe, ela está fazendo um arroz. Rapidão. E é assim, é tudo rápido. É um arroz que vocês se preocuparem, a minha panela que estiver pronta, ela já está pronta. E aí? E aí? E aí? Eu vou fazendo e já vou organizar na cozinha. Para ver que aí, a cozinha está bem organizada. É só esperar agora o feijão, dar o sinal do feijão. Aí eu vou fazer. Eu vou dar falta aqui. De volta. O feijão já vai ficar, ó. Vê? E aí? Aí já, ó. Já passou... É... 25 minutos. Ó. Já ficou. Agora eu vou dar uma olhada aqui dentro, tá? Agora eu abaixo um pouco o fogo. Vou deixar, ó. Boa. Vou deixar agora, ó. Mais de 15 minutos. Vou deixar mais de 15 minutos. É que os 15 minutos eu volto. E aí depois eu continuo aqui. De volta. Peraí, ó. E aí? O feijão já apetou. Agora eu vou tirar ele um pouco. Vamos ver como é que está. Vou deixar um... Tem um negócio aqui. Por... 40 minutos, um pouco, né? Depois 25 minutos. Eu já baixei um pouco o fogo. E deixei mais de 15 minutos. Quarenta minutos. Falta a pressão. 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 Se tiver um pouco de pressão. Fica bem cozida. Não tem queimado. Esse é o ponto. De almoço. Ficar para quarenta minutos. Agora eu vou. Vou temperar isso. e fechar a mão Como é que eu faço o tempero? Eu faço separado Eu já venho aqui agora Vou pegar uma panela aí assim, pequena Aí eu coloco azeite fecho o livro Coloco azeite o livro 5 dentes de ar bem grandes E aí 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 Eu estava lendo sobre o glutamato de sódio, aí o descobridor dele, né, foi um japonês, né. Como é que chama o nome dele? O próprio nome dele é a marca dele, o nome do grupo. Não sei como chama, gente. Podia trazer uma dourada aí na... Agora eu vou pôr o feijão. É assim que eu prender o feijão. Agora eu vou dosando o sal aqui até chegar no ponto. Bom, o sal já está no ponto. Agora, como sempre, vou pôr o nome de cebolinha de cheiro. Aqui é só para dar uma corzinha do feijão. Só para dar uma pintadinha de verde, né. Bom, está aí. O meu rango de hoje está pronto. Vou desligar aqui. Então, aí está o feijãozinho, né. Deixa eu virar aqui para nem ver como está ficando mais ruim. Bacana para lá, não deixo. Aí, aqui está o nosso feijãozinho de hoje com orelha de porco. Tempero está no ponto. Aqui está a nossa carne moída, né. O nosso boi ralado. Eu acho que a gente está de bom tamanho, né. A salada, eu vou deixar para a hora que eles levantarem. Não vou fazer agora, não. Porque a salada você tem que fazer e comer na hora, né. Quando a salada deixar para depois, ela fica ruim, né. Então, por exemplo, eu vou fazer salada de couve, né. Aí eu vou picar a couve bem fininha e vou temperar com limão. Sal, limão e azeite de oliva. Aí fica, fica gostoso. Fica bom e bacana. Aí é bom. Na salada é bom você colocar um pouco de salão por cima, assim, para dar aquele gostinho leve, né. Aí fica legal para começar. Então, gente, o meu almoço aí por hoje está pronto. A minha culinária improvisada, eu acho que é essa, né. E vocês me acompanham lá no canal. É que a minha playlist aí de culinária improvisada estava meio parada, né. Então, resolvi fazer um vídeo aí fazendo. Não ensina, né. Como eu faço, né. Porque todo mundo sabe fazer. Não sabe fazer uma carne moída, não sabe fazer um queijão, né. Mas cada pessoa tem um jeito de fazer, né. Aqui é... É o jeito que eu faço, né. O jeito muito simples. O jeito fácil. E, assim, a galera gosta, né. Geralmente quando eu faço não sobra, né. Então, aqui é porque gostaram, né. Então, aí é... Essa aí, se vocês quiserem estar acompanhando os outros vídeos aí, Vendo outras coisas que eu faço aqui em casa também. Nas horas que eu estou em casa toda, sem nada a fazer. Eu sempre faço alguma coisinha, né. É... Todo dia eu cozinho. Só que eu não filmo assim todo dia, né. Porque, às vezes, tem gente aqui em casa, aí que faz muito barulho no fundo, né. Fica sem jeito que você... Fazer o vídeo, né. Aí, é... Como eu estou sozinho aqui hoje, eu vou fazer o vídeo. Então, gente. Vocês é... É... Me acompanha lá no meu canal. O canal Tânio e Luiz, né. É... Facebook para mim é Tânio Luiz. Instagram é Tânio Luiz. Eu vou estar postando os vídeos aí. Fechando os vídeos rodar aí. Eu sei que tá... Dá uma forcinha tudo aí lá. Se inscreve lá no canal. Alô, gente. Então, ó. Um abraço para todo mundo aí. Para todo mundo com Deus. Né. É... Tudo que a gente precisa, né. É... Estar vivo. Não é isso, gente? Então, enquanto a gente estiver de pé, estiver enxergando, estiver falando, estiver... Podendo... Ter... Ter... Lucidez, né. É o que a gente precisa. Precisa mais do que isso, né. E... Uma comida simples, né. Saudável, né. É o que... É o que o nosso corpo precisa. É o que a gente precisa para estar vivo, né. Então, é isso aí. Foi minha... Minha demonstração para vocês aí. Meu... Meu randinho de hoje aí. Falou, gente. Então, um abraço para todo mundo aí. Fiquem com Deus, tá. Bye, bye.